e como assim recusar da existência hoje de acordo com como esse novo texto do 841 o que que diz né o que que é dito ali olha só se o reclamante decidir desistir do processo ou de algum pedido após o protocolo da defesa é após a apresentação da defesa é a reclamada tem que concordar com essa existência certo ou seja naquela situação imagina uma situação em que você tá ali e você tá ali em audiência e e de repente o reclamante acabou de sentar e diz excelência eu quero o advogado dele diz né você tá pela reclamada o advogado de reclamada eu quero desistir do pedido de insalubridade aí se o se for o caso você né advogado de reclamada a reclamada ela pode recusar e já fala assim pode falar assim não excelência a gente não aceita a gente quer que tenha esse pedido tá ok isso a gente quer que seja se prossiga esse pedido para comprovar que não é o ambiente ela não é insalubre tá ok em geral isso não vai ser recomendável em geral melhor deixar né encerrar essa questão mas dependendo da situação pode ser que seja primeiro se o seu cliente quiser e segundo se você entender pela sua opinião técnica que é recomendado vou dar um exemplo vamos supor que seja justamente o caso de insalubridade e que esse seja o primeiro processo mas tem outros quatro processos ali é com esse assunto de repente pode ser que você entenda que seja o caso de já fazer uma perícia para utilizar como argumento nos outros processos ok